Notícias não param de chegar de toda a nossa região aqui no NPTV Notícias. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia e da sua audiência. Olha, equipe de bombeiros apagam fogo em um Fusca na cidade de Bandeirantes. Os detalhes você acompanha agora aqui na tela do NPTV Notícias. O motorista de um veículo modelo Fusca levou um susto na manhã deste último domingo, dia 20, por volta das 9 horas da manhã nas proximidades do cemitério municipal, quando o veículo pegou fogo. Acionada, a equipe de plantão do Corpo de Bombeiro de Bandeirantes, composta pelos soldados Edson e Massagawa e Cabo Luiz Flávio, se deslocaram até o local e apagaram o fogo, que praticamente tomou todo o veículo. Conforme os bombeiros, o Fusca era o culpado por um senhor, que quando percebeu uma fumaça, estacionou e saiu do carro e acionou a equipe. Por sorte, apenas danos materiais no veículo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí